Eu fui criado sem pai e sem mãe, porque eu perdi meus pais muito novos. Minha mãe morreu, eu estava com 4 anos de idade, meu pai faleceu, eu estava com 8. O pessoal pegou eu para criar lá na roça, então ficava dando eu para um para outro, até que um dia eu cresci e tinha um sonho de vir para a cidade grande, e aonde eu vim, conheci aqui o Atalantim, a FIBA, e a qual eu estou até hoje. Eu entrei aqui de ajudante e hoje eu estou como operador de área. Não tinha muito estudo quando eu entrei aqui, e graças a Deus a FIBA pegou e proporcionou essa chance. Eu estudei, me formei aqui dentro, já fiz os cursos técnicos de fora. Eu sempre tive o sonho de ser alguém na vida, ser respeitado por todos. E hoje, graças a Deus, esse sonho é realizado. Consegui comprar meu carro, eu consegui comprar uma chacrinha e dar uma vida melhor para a minha família. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito em cima de desafios. O que a pessoa não consegue fazer, eu vou lá, é fácil. O principal legado do Atalantim é a parte de meio ambiente e segurança, onde a empresa se preocupa muito com a comunidade e com a sociedade. é da sociedade. Tchau.